Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, esse é o Fala Mercado número 7. Eu vou responder hoje a pergunta do Israel Mello, que quer saber quais são os tipos de ordens que se tem no mercado, que tipo de ordem que você pode enviar para o mercado. A pergunta é interessante porque no primeiro momento você, quando vai comprar um carro, você vai lá barganhar o preço, mas você dá seu preço. Eu quero comprar por, sei lá, R$ 20.580. E esse é o único tipo de oferta que você vai fazer por aquele carro, mesma coisa no imóvel. Agora, no mercado de ações, essa seria uma ordem limitada. Existem ainda dois outros tipos de ordens e, além disso, variações que eu vou explicar para o Israel e para vocês nesse vídeo, tá certo? Bom, o Fala Mercado é um projeto que eu comecei no final de 2017, justamente respondendo dúvidas de vocês aí que acompanham, que estão começando no mercado e que tem alguma coisa que não consegue entender direito. E para me ajudar a ter tema para continuar com esses vídeos, eu peço para que vocês venham aqui no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.infomone.com.br. Vocês vão clicar aqui em tire suas dúvidas, tá? E aí você coloca a sua dúvida, seu nome e e-mail e eu vou ter o maior prazer em respondê-lo aí em um vídeo desse Fala Mercado. Já que você está aqui no meu blog, dá uma olhada. A gente tem bastante conteúdo já, está em quase dois anos que a gente está com o blog online, conteúdo voltado para day trade, conteúdo voltado para swing trade, enfim. Tem de tudo um pouco aí, né? Toda semana a gente tem material novo e quando você se cadastra deixando seu nome e e-mail, você recebe aí em primeira mão o aviso de que tem conteúdo novo disponível. Perfeito? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre tipo de ordem, né? Essa ordem que eu comentei no início seria como se fosse uma ordem limitada, ou seja, desejo comprar determinado papel, né? Como por exemplo a Petrobras por um valor, por exemplo, 17,80, vou lá colocar minha ordem neste ponto, tá? A ordem a mercado, e daqui a pouco eu vou explicar com detalhes lá cada tipo de ordem, né? A ordem a mercado significa que você vai comprar pelo melhor preço que tem de venda naquele momento, né? E você consegue verificar isso no book de ofertas, no livro de ofertas, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E se você quiser vender a mercado, você vai vender pela melhor oferta de compra, tá? Além disso, você tem a ordem programada, tá? Que é uma ordem que pode ser o stop, ou seja, uma saída de uma operação, ou um start, uma entrada de uma operação. Ou seja, você se programa para fazer aquela ordem. Quem utiliza análise técnica na tomada de decisão, usa muito essa ordem programada. Por exemplo, eu gosto de comprar em rompimento de topo de gráfico de 60 minutos. Então eu programo a ordem dizendo para o home broker, para o pitch, mais ou menos assim. Olha, a Petrobras está em 17,90. Se ela superar 18, ela rompe uma resistência importante e eu gostaria de comprá-la. Então eu programo essa ordem para só ser executada em 18, né? No caso, seria um start inicial de operação. E, por exemplo, se eu estou comprado em Petrobras e falo, Olha, eu estou comprado, eu quero que suba. Mas se cair a 17,70, você faz uma ordem de venda que eu quero cair fora do papel da Petrobras, no caso, caso ela atinja esse ponto. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu tirar isso aqui e colocar exatamente numa página onde, de um lado, eu tenho um livro de ofertas, tá? E do outro, eu tenho o pitch, é o pitch da Clear. E já está aqui clicado em Petrobras. Então tudo que eu falar aqui vai ser exatamente da Petrobras que eu vou utilizar no exemplo, tá? Deixa eu dar um start aqui nessa página para mostrar para vocês o que é esse livro de ofertas. A gente já tem até no blog lá um vídeo falando sobre ele, né? Mas é onde todo mundo coloca as suas ofertas de compra e de venda de Petrobras, tá? Então o ativo aqui que está sendo negociado é Petrobras 4, né? E aqui desse lado esquerdo você tem as ofertas de compra, desse lado direito, né? Você tem as ofertas de venda, tá? Então é bem melhor do que comprar um carro, né? Porque você só tem uma oferta de venda no carro, né? E aí você tem que dar a sua oferta de compra. Aqui você tem um negócio chamado liquidez. É um monte de gente comprando e vendendo a mesma coisa que é Petrobras, né? Em diferente preço, né? Em diferentes preços. Deixa eu dar um pausa aqui novamente. Então a gente tem aqui 6 investidores, né? Que juntos desejam comprar 23.100 papéis de Petrobras a um preço de R$17,83. Da mesma forma a gente tem aqui 17 investidores que desejam vender 63.100 papéis de Petrobras a R$17,85. Tá ok? Então vamos começar o nosso estudo. A gente falou de ordem limitada. Todas essas ordens que a gente tem aqui deste lado e deste lado são ordens limitadas. Ou seja, tem um investidor aqui. Eu vou abrir esse aqui para enxergar a oferta por oferta, tá? Vou dar aqui um pause de novo. Então digamos que vamos pensar nesse investidor da Clear aqui, tá? Ele colocou uma ordem limitada de compra de Petrobras ao preço de R$17,82. Esse outro investidor, ele também da Clear, colocou aqui uma ordem limitada de venda de 100 papéis de Petrobras a R$17,86. Essas ordens serão executadas? A gente não sabe. Se a Petrobras cair e chegar aqui nessa oferta e alguém vender por esse preço, a ordem será executada. E se a Petrobras voltar a subir e chegar nesse preço de R$17,86, bater nessa ordem, essa ordem será executada. Perfeito? Deixa eu tirar aqui o zoom, tá mais perto da ordem de R$86,00 e sair executada agora, né? Mas enfim, vamos lá colocar aqui a miniatura do book novamente para a gente entender como é que coloca essa ordem. Então, veja só, se eu quiser, portanto, comprar Petrobras a um preço limitado de R$17,83, eu coloco a quantidade, aqui eu fico sabendo quanto que eu preciso ter de garantia alocada para a Day Trade para fazer a operação, o valor da ordem, aí é colocar assinatura eletrônica e clicar em comprar. A mesma coisa vale para a venda. Então, se eu quisesse vender a Petrobras por R$17,86, uma ordem limitada, eu poderia clicar em vender e deixar minha ordem aqui para ser executada nesse R$17,86, tá ok? Não, André, eu quero executar minha ordem agora. Agora, o melhor preço de compra é R$84,00. Para executar agora, o que você faz? Você manda a ordem limite a R$17,84. Deixa eu dar um pausa aqui. Clica em vender, tem R$41.000 e 100 papéis na compra de R$17,84. Como você vai vender R$1.000, você vai conseguir vender exatamente nesse preço aí que está. E apesar de você estar agredindo o mercado, ou seja, aceitando a melhor oferta de compra para vender, essa aí também é uma ordem limitada, perfeito? Então, o conceito é bem simples. É uma ordem que você determina um limite para a execução, tá? A ordem a mercado, ela é encontrada nessa boleta FAST, tá? E ela é diferente da limitada, porque você aqui diz que, olha, eu quero comprar mil papéis de Petrobras, se você clicar aqui, né? Não importa a que preço, eu vou pagar o melhor preço de venda. Por isso que é preço de mercado, perfeito? Então, neste caso aqui, se eu quisesse clicar aqui em comprar mil papéis de Petrobras, Petrobras, o mercado está vendendo a R$17,87. Como tem 4.700 papéis aqui, os meus mil papéis de compra seriam executados aqui em R$17,87. Se fosse aqui 10 mil papéis, provavelmente consumiria esses R$4.700. Se parte dessa ordem, executaria aqui embaixo, R$17,88. Tem aqui R$42 mil, deixa eu tirar essa, deixa eu ver se eu consigo, não, não consigo, deixa eu limpar, pronto. Aí, parte da ordem, se fosse 10 mil papéis, executaria aqui a R$17,88. Mesma coisa para a venda. Se eu quero vender mil papéis, a mercado eu vendo pelo melhor preço de venda. Se for 100 mil papéis, minha ordem seria executada parcialmente R$86, parcialmente R$85, para que eu conseguisse vender toda essa quantidade, tá? Então, a ordem a mercado significa que você vai vender ou comprar pela melhor oferta disponível no momento. É de se tomar... Quando a gente fala de Petrobras, que é a ação que tem a maior liquidez no mercado, ou quando a gente fala do índice, do dólar, que tem também bastante liquidez, a gente não tem que tomar cuidado com essa ordem, porque você vai ser executado um centavo para cima do preço que você definiu ou um centavo para baixo. Mas em ações de pouca liquidez, é necessário que você tome um certo cuidado. Se você quer vender um volume grande ou comprar um volume grande em uma ação de pouca liquidez, você dizer que faz isso a mercado, pode ser que você pague 1% a mais do que o último preço negociado, ou 2% a mais do que o último preço negociado. Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso, perfeito? Vamos voltar para a tela aqui? Vamos falar agora de ordem Stop Start, na verdade, de ordem programada. Como é que funciona isso? A gente vem aqui de volta para compra e venda e percebe que clicando aqui você tem ordem Stop. Isso aqui é mais ou menos, na maioria das vezes, para se proteger e algumas vezes para entrar em operação. Vamos começar pensando em entrada de operação. Digamos que tenha um ponto gráfico muito importante em Petrobras em R$18, ela está R$17,88, ela está R$0,12 desse ponto. Eu não quero comprar agora. Só me interessa comprar se a Petrobras conseguir romper essa resistência de R$18. Então, eu gostaria de comprar a R$18,01, perfeito? Isso seria uma ordem para entrar em uma operação. Aqui não deixa de ser uma ordem programada. Então, como é que eu faço essa programação? Eu venho aqui e falo para o Pitch, olha, eu não quero comprar Petrobras agora. Eu quero comprar se ela negociar a R$18,01. E se ela negociar a R$18,01, eu quero que você envie uma ordem para o mercado de compra, por exemplo, a R$18,05, que é o máximo que eu topo a pagar no papel. Não significa que vai executar R$18,05. Significa que quando negociar pelo menos 100 papéis a R$18,01, o Pitch vai mandar a ordem a R$18,05. Vai ser executado pelo melhor preço que tiver na venda. Pode ser, inclusive, R$18,01 ou R$18,00 ou R$18,02. Quer dizer, o máximo que eu pagarei é R$18,05. Então, você tem na ordem stop o preço que ativa o teu gatilho, que é o preço de disparo da tua ordem, e o preço máximo de execução, que no caso de uma compra, geralmente está acima do preço de disparo. Perfeito? Segunda condição de eu programar uma ordem, é quando eu vou fazer um stop. Ou seja, eu comprei Petrobras, eu estou comprado em Petrobras, gosto dela, acho que ela vai subir. Mas, se eu estiver enganado, eu quero estopar a minha operação, sair da minha operação, caso ela caia abaixo de R$17,70. Então, eu venho aqui e coloco, por exemplo, meu stop a R$17,69. O que vai acontecer? Quando, se o preço cair, tomara que não caia, mas se o preço cair e negociar a R$17,69, o PIT vai enviar uma ordem a mercado. A quanto? Aí, eu tomo um cuidado grande. Eu gosto de deixar uma distância grande entre, quando é para sair da operação, para entrar, não preciso tomar esse cuidado, mas para sair de uma operação, se bateu num ponto que eu não quero mais ficar, eu não quero mais ficar a preço nenhum. Então, para não correr o risco de, quando a tua ordem chegar no mercado e o preço já está abaixo do que é o teu limite, eu gosto de deixar uma distância grande. No caso da Petrobras, seria próximo de R$0,20, que é por volta de 1% no papel. É muito improvável que, no tempo, no milésimo de segundo que leva para o meu preço disparado até chegar no mercado, ela já esteja abaixo disso. Então, eu me sinto seguro de que minha ordem não vai ser pulada. Então, essa é a ordem programada. Além disso, pessoal, tem algumas variações, mas ou é ordem a mercado, ou é ordem limitada, ou é ordem programada. Perfeito? Quais são essas variações? Bom, você tem aqui no PIT da CLIA, no módulo de Day Trade, a ordem limitada, que a gente já explicou, a ordem stop, que a gente já explicou, e você tem também o stop simultâneo. Como funciona isso? Você coloca uma saída, se você comprou, no caso Petrobras, e vai ter ganho, e uma saída, caso a Petrobras caia, e você vai ter prejuízo. Como é que funciona? Por exemplo, olha, Petrobras está R$17,90 e eu já estou comprado. Eu vou colocar um... Se ela bater em R$17,99, eu quero zerar a minha operação de compra, tá? Mas, em compensação, se ela cair abaixo, por exemplo, de R$75,00, no R$17,74,00, eu quero colocar um stop com limite a R$66,00. Então, essa ordem aqui em cima é uma ordem de venda, né? Porque eu estou comprado em... Ah, perdoe. Venda, né? Deixa eu começar de novo aqui. Eu estou comprado em Petrobras e vou colocar o stop simultâneo. Perdoe, estava na aba errada aqui, né? Então, o meu preço gain está lá em cima, né? R$17,99. Se a Petrobras bater aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair da operação ganhando, né? Mas, em compensação, se ela cair abaixo de R$17,74, eu vou estopar a minha operação com preço limite R$17,60. Então, a saída do gain, né? Do onde eu vou ter lucro, é uma saída com uma ordem limitada. Essa ordem vai ficar aqui no book de ofertas a R$17,99. Em compensação, essa ordem aqui é uma ordem programada. Se, por acaso, a Petrobras cair e bater R$17,74, vai ser enviada uma ordem para o mercado a R$17,60, tá? O que é mais importante, tá? Se essa ordem for executada, o gain foi executado, essa aqui de baixo é cancelada. E se essa aqui de baixo for executada, o gain é cancelado para não correr o risco do preço subir e bater lá em R$99,99. Você vende o que você tem comprado e aí fica esse stop aqui embaixo, o preço volta a cair. Aí você vai ficar vendido sem querer. Então, é importante saber disso, que quando essa ordem é executada, a outra é cancelada. Ou quando essa aqui de baixo é executada, a de cima é cancelada. Além disso, pessoal, tem algumas ordens que são até mais completas, que é a ordem OTO, tá? Você tem aqui uma entrada com preço limite e, além disso, você já tem as saídas stop loss e stop gain, tá? Então, essa OTO é o seguinte, olha, Petro está R$17,94. Quero comprá-la a R$17,90. Então, eu vou colocar uma ordem limitada lá no book de oferta a R$17,90. Quando essa ordem for executada, aciona os meus stops, tá? Então, no caso, se eu comprar R$17,90, eu quero que tenha um stop loss em R$17,79 disparando com o limite em R$17,66. E, além disso, eu vou colocar uma saída limitada R$18,09 para que se ela subir, eu consiga sair da sua operação nesse ponto. Então, a ordem OTO é uma ordem limitada de compra ou de venda, né? Você vai escolher com stop loss e preço gain já colocado. E a OTO S, além de ter os stops e o gain da mesma forma que a OTO, você consegue programar a sua entrada. Então, você pode dizer o seguinte, olha, a Petrobras está a R$17,95. Se ela superar R$18,00, por exemplo, se ela negociar R$18,01, eu quero comprá-la com o stop a R$17,79 dispara o limite R$17,64. E o preço gain, por exemplo, a R$18,09, tá certo? Então, você percebe que existem algumas variações dessas ordens, mas, no final das contas, ou ela é limitada, ou ela é uma ordem programada, ou ela é uma ordem a mercado, perfeito? Bom, o vídeo ficou longo, mas eu acho que ficou interessante, deu para explicar o funcionamento das ordens. Israel, eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida e eu espero também que você entre em contato, vai lá no nosso blog, deixe sua dúvida para que a gente tenha material para continuar falando de mercado, que é exatamente o que a gente gosta. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.